E aí Vai lá Boa Sai de mil, Leaf Ó o X1 contra o Nils, aí ó O Nils vai morrer Ele vai me jogar pra fora ainda, hein? É, então, você vai morrer pra isso Eu tenho que fazer tudo o trabalho Tudo boa Ah Mandou muito bem Nils Fica aí Nils ganhou o primeiro X1 Quem vai ser o próximo? Bate no Warby quem for me enfrentar Ah não, o Tsukami vai me jogar pra fora Ele tem negócio de jogar pra fora Ele não tem nada pra jogar pra fora Só um Q Ah, safadão, aí é bom Pô Ó, se me der hit, eu vou bater Ah, pegou na volta? Não, é só não fica na... No caminho, pô Ooooooo Foi jogado Tá ficando apertado Tá complicada Tá complicada Tá complicada Tá complicada Tá complicada E aí eu fico só na narração frenética. É, eu acho meio bosta. Vamos lá, 2x2 e aí a galera vai... Vamos lá, cada um pode banir 3 heróis pro time adversário. Não, cada um pode banir 10 heróis pro time adversário. Não, que se foda, vai jogar do jeito que vai. Não, é melhor falar quais que podem, então. É verdade, cada um escolhe quem o outro vai jogar. Porrada comendo solta aqui. Primeiro o strike, deixa as habilidades pra lá. Vocês depois vejam, pausam o vídeo e sei lá o que é. Mas vamos lá, tá rolando a porradaria aqui, solta. Leaf stunou, tomou ult ali o Hulk. Opa, porrada aqui, ult camuflagem, tá quase morrendo o sapo. O sapo saiu com a piroquinha de vida. Rei Copos acertou uns dois. Explodiu! Uh, Tsukui, Tsukui! Será que você é jogado em Tsukui? Caralho, Rei Copos! Por que eu te chamo com seu nick antigo? Por que você muda de nick toda semana, meu filho? Eu tenho que formar a sua identidade enquanto narro. E ele bateu, bateu, bateu e agora solou. Cara, esse jogo vai pras jogadas de amanhã. Tsukui já garantiu duas jogadas nas jogadas de amanhã. E outro ult delicioso. E cospe, cuspiu na cara, cuspiu na cara. Bateu no meio. Tá na defesa. Mas o Mouseker é o mestre do suporte. Ele não vai dar mole, não. Não vai dar mole, não. Vai ser difícil. Se você quiser aquele clutch de 1 vs 3 aí, tu vai ter que lutar bravo. Rei Copos cuspiu, pulou. Pulou de novo. Bateu, bateu, bateu. Teleportou pro lado. Shift send stunou. Uh, boa! Boa! Uh, vai jogar pra fora. Vai jogar pra fora. Será que essa tática aí pulou? Vai ficar no cooldown do pulo? Ih, pô, Tsukui! Rei Copos! O Rei Copos jogou na cara do chute dos bois, que ele não precisa dele. Tá rolando a porradaria ali no meinho. Toma stun, counter. Tsukui pegou no meio. Tomou, pum, dive. Counter, counter de um lado. Counter do outro. Holdur tá weakened. Sands of Time. E vamos lá, Tsukui. Deixa os caras duros, Tsukui. Cadê o Tsukui deixando os caras? Delícia! Deixou duro! Mas não, só é o personagem. Não é você? Eu tô confundindo. É o Leaf. É que você jogou tanto ali que eu tô pensando... Tudo bem, você tá deixando... O Leaf deixa duro, o Tsukui deixa molhado. É assim que a banda toca. E abandonaram ali a Lucy no meio, mas a Lucy tá se dando bem com o chute nos bois. A gente tá vendo quem que é o melhor. E o chute nos bois tá ficando envenenado. Bolinha no meio, o chute nos bois dominou. Tomou, perdeu a bolinha do meio. Lucy tá mandando bem. Tá queimando o Leaf, queimando a galera. Vai morrer, Sajix. Não saiu, salvou. Ui, morreu. Morreu o Arthur ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma ele, toma ele. Leaf correndo atrás, frenético. Segura um counter. Chute nos bois correndo atrás. Perdeu o Leaf. Sério? 3x1. Agora o chute nos bois tá sendo pressionado contra a saída. Ixi, tomou pânico. Foi beijar o muro. Pegou o ult. Pegou o ult. Vamos ver o Delícia. Pegou dois. Pegou a bolinha. Pegou a bolinha. Uh, o chute nos bois pegou as bolinhas. Tsukui deixou ele molhado. Leaf tentou endurecer, mas não foi efetivo. Ele não tem a capacidade de deixar o cara duro como o Tsukui deixava. Counter de um lado, stun do outro. Outro counter de um lado é o jogo dos counters. Chute nos bois, ficou pra fora. Tomou uma olhada nos bagos. Tomou uma olhada. Dark Cry Gamer. Battle Todds pra você, cara. Seja bem-vindo ao canal. Estamos jogando Battle Todds. Um minuto. E três wins. Battle Todds, não. Battle Riot. Vamos pra segunda rodada aqui. Vamos dar o pique da segunda rodada. Eu lembro do Battle Todds, velho. Battle Riot. Joguei muito Battle Todds. 1 bathroom final. Será que dá pra primeiro? A biography dele, a verdadeiro purse. Té mais ainda. Sua f People And Theiles. Tal leaguesmsOT. Calыми frases. Mas não já Bone Dunham, não. Los cartes. Cali.